Música Começando mais um versão mix A gente tá evoluindo hein Michel Aqui com o Michel Hoje com essa aba um tanto quanto Avantajada né E muito feliz pois temos uma mulher hoje no estúdio Também Maria Cecília E Rodolfo Que não é uma pessoa só né São duas pessoas Muitas pessoas chegam pra você Ah Maria Cecília Rodolfo tudo bem Você me dá um autógrafo Maria Cecília Rodolfo Só tô eu Maria Cecília Rodolfo Não tá junto sabe Não é uma pessoa só Como vocês conheceram Como foi essa história da zootecnia Do barzinho Como começou a tocar em bar Me conta A gente se conheceu na faculdade de zootecnia A gente estudava junto O CDB Universidade Católica Dom Bosco De Campo Grande Eu fui transferido pra universidade Pra essa faculdade que ela estudava E a gente se conheceu no segundo ano E só éramos amigos Aliás nem amigos A gente nem se falava A gente foi começando a ficar amigo E no último ano de 2007 Que a gente foi conversar Ficar amigo Começar a cantar no corredor da faculdade E no último semestre A gente fez até o último semestre Mas reprovamos de falta Reprovaram de falta Porque a gente já tava viajando Pra fazer show no interior do nosso estado Mato Grosso do Sul E me fala uma coisa Vocês cantavam em barzinho É isso? Barzinhos A gente cantou um ano em barzinho né No meio de 2007 ao meio de 2008 O que vocês cantavam no barzinho? Ah Todas as antigas né Zezé de Camargo Luciano Sertanejo mesmo? A gente cantava as antigas Dá pra mandar algum? Você consegue? Essa aqui era uma das que a gente cantava Nos bares Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Me encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo velha e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E aí vocês começaram a se paquerar nos shows, né? Dois anos de tempo a hoje Começaram a dar uns pega Falaram, ah meu Deus, eu tô fazendo muitos shows Fazendo 30 shows por mês Acho que eu tenho que pegar o Rodolfo Ele acha que eu tenho que pegar a Maria Cecília Entendeu, Michel? Tipo a gente assim Que a gente fica se vendo muito aqui Vem cá, Michel Mentira Então Mas aí começou a se ver muito E me conta Eu quero saber dessa história A gente gosta de fofoca Apesar da música A gente gosta de saber fofoca Mulher gosta disso, né? Mulher gosta E a gente quer saber Daí quem que foi que deu em cima de quem? A fofoca eu deixo pra ela contar Fui eu Ah, as mulheres mandam hoje Vocês estão entendendo? Mas foi bem isso que você falou A gente tá viajando muito E eu acho que Quando a gente se apaixona por uma pessoa A gente não se apaixona só por fora O Rodolfo era E falou que o Rodolfo não é bonito Não Maravilhoso Imagina Não me encanta E teve alguma música que você fez pra Maria Cecília Ou Maria Cecília Teve Teve Nesse último DVD agora Deixa eu ver Cadê o DVD? Qual o nome do DVD, gente? Maria Cecília e Rodolfo Com você Com você Com você É meio clichê isso, né? Mas é porque é o nome de uma música Foi essa que você fez? Não, não foi Qual que você fez? Maria Mostra pra gente Pra gente chorar junto Ela é assim, um pedacinho Quando cai a noite O teu cheiro invade o meu coração Teu beijo me alucina E me ensina o que é paixão Sei não Sei não Nem esse tal de Freud explica o lance entre eu e você Nós somos a mistura que o amor bem sabe fazer Porque, porque, porque... O refrão é assim Maria Maria O verso da mais linda poesia 1,5 mil e sessenta de pura magia Boa! Magia de amor Maria Meu coração bate no seu compasso Preciso do calor do teu abraço Abraço de amor Abraço de amor Maria Quando começa um estilo Tipo, ah, sei lá CPM 22 Aí vem CPM 22 Vem NX Zero Vem não sei o que Daí vem a outra banda Fala Mansa Daí vem Fala Mansa Vem Rastapé Vem não sei o que Quando vocês vieram Daí já Chegou a Taeme Thiago Existe uma rixa no Taeme Thiago? Não Não, não De jeito nenhum Não, não tem rixa Tem concorrência Comercial Isso aí a gente não pode negar Mas A gente não tem rixa De não se falar Tanto que a gente conversa Tem uma relação Mas não somos amigos Porque a gente não mora na mesma cidade A gente não se conhece Até conhecia a Taeme Há pouco tempo Assim O Tiago a gente já conhecia De julho, né? Porque o Tiago Morava em Campo Grande O Tiago não existe mais A gente ficou sabendo O Tiago não existe Falando a tristeza O Tiago não existe Em musica triste O Tiago não existe Pois é Não existe Ela falou Parecia isso Não existe Tiago é passado Agora estamos procurando Outro Tiago Rodolfo É, né? Quer virar outro Tiago Não Não Então, ó Vou falar uma coisa Já que se não existe preconceito A gente tem uma coisa aqui Que a gente sempre fala A gente faz o artista Cantar a música Do outro artista Claro E aí eles tem uma música Que chama Aikido Vocês topam? Claro Cantar Aikido? Canto Você lembra? Você sabe a letra, né? Aikido, né? Então Eu sei o refrão Você não sabe Sabe sim Não, a gente sabe Acho que eu sei sim Só uma frondinha Vai Foi se aventurar e agora Ficou só Aikido Aikido Eu tô aqui Pensando em você A pior Aikido Aikido Se você vive chorando Lembrando de nós Aikido 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 De volta com o Versão Mix E hoje aqui Maria Cecília e Rodolfo No nosso programa Hoje de sertanejo demais Se você não fizesse uma dupla Com uma pergunta chata Eu só faço pergunta chata Pergunta legal Vocês vão lá com outras pessoas Aqui é pergunta chata Não, se você pudesse fazer uma dupla Que não fosse com a Maria Cecília Com quem você faria? De todos? De todos os músicos Pode ser tipo Mesmo que não seja o sertanejo Pode ser velho? Pode Não velho não Experiente Não, já tá muito velho já Pode ser não É velho assim Experiente, né? Mato Grosso Do Mato Grosso e Matias Mato Grosso Do Mato Grosso e Matias Nem eu lembro da cara É, não Mas ele Pra mim é a melhor voz do sertanejo E você, Maria? Cara Com quem você faria? Com o Chororó Com o Chororó O Chororó é mais baixo Eu sempre esqueço O Chororó é o pai da Sandy Jr Você faria com o Chororó Imagina que dupla bonitinha Que lindo O Chororó dá uma vontade De pôr ele num potinho Você coloca ele num potinho Você deixa ele lá Tipo o guinominho Tipo o Tamagotchi O Tamagotchi Você vai alimentando Ele é muito bonitinho Mas ele é incrível A gente teve a honra De gravar o Chororó O Chororó A gente só falou de sertanejo aqui Que outros estilos vocês curtem? Porque tem mania de falar Putz, só curte sertanejo Sertanejo, sertanejo É dupla sertaneja Vai ser eterno e vai ser eterno isso Vocês curtem outras coisas? Outros estilos? Cara, se eu te falar Você não vai acreditar Mas eu sempre escutei O Rapa Capital Inicial Hardcore Mentira É, Barão Vermelho Titãs Jota Quest Nossa Nossa Vixe De tudo De tudo E você Tem cara de ser sertanejeiro Não, mas eu gosto de tudo Que é bom Porque todo estilo Todo estilo tem bom e tem ruim Tem sertanejo ruim Tem sertanejo bom Mas eu gosto Eu gosto de samba Zega Pagodinho Eu adoro Você gosta de Zega Pagodinho? Eu gosto De um deixa a vida me levar Eu gosto de Zega Pagodinho Eu gosto de pop também Jota Quest E de coisa internacional? O que vocês curtem? Internacional A gente curte Lady Antebellum Que é um Country Music Mais um Vocês sabem cantar alguma coisa? Ou não? A gente fazia uma Lady Antebellum Essa música A gente já tava no show A gente já tava no show Essa? Olha Deixa eu lembrar Você lembra? Faz que eu lembro Tô pegando eles Eles de carça curta Lady Antebellum Ops Pode ir PIXO PERFECT MEMORIES CARE ALL AROUND THE FLOOR ENGROLEZ É E I WONDER IF I EVER CRUSH YOUR MIND FOR ME IT HAPPENS ALL THE TIME It's a quarter of two I'm a little drunk And I need to Vai pra segunda parte Já é É E agora nós vamos para um desafio Com Mary Cicis E Rodolphe É que eu gosto de morar Mary Cicis Mary Cicis e Rodolphe Que é o desafio mais Tipo assim Clássico Que é o desafio Galopei Entendeu? Que a gente fica mais tempo No galopeira Aquela coisa básica Que todo mundo faz Se ganhar Ganha um beijo Do Rodolphe Se perder Ganha um beijo Na Maria Cicis Assim pujante Que vai ou seja E é só isso E é só isso Porque a gente não tem Outro prêmio pra dar Não ser que você queira Que ela ganhe um beijinho De Michel Deixa o Michel tocar ali Michel fica Obrigado Deixa ele tocar ali Então vamos lá Galopeira Eles fazem juntos Ou separados As damas primeiro Então vamos lá Vamos pro Galopeira Então vamos lá Só você Galopei Galopeia 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 Ficou mais difícil pra mim Fazer baixo assim Mas tá bom Mas foi Foi uns 3 segundos Eu acho que Rodolfo Vai, vai Eu acho que ele vai ganhar Vai ganhar Você acha? Você tá meio Tadinha Ela tá meio gripadinha Tadinha Tadinha Vamos direto no Galopeira Rodolfo direto no Galopeira Maria conseguiu uns 10 segundos no máximo Então vai Tadinha Tá doente Mas Rodolfo Vai Galopeia 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 Rodolfo Rodolfo Galopeia Disparado Só que ele fez um E E Deu mal Ele roubou um pouco Deu mal Isso aí é pra pegar mais um folho Não É, por isso é business Pois é Deu o esquema da roubada Não, mas o gordo só fora dessa O negócio do folho É complicado E o Exaltação Você comentou isso Você fez um dueto Nós gravamos música junto também Que foi a música O Troco Que por sinal é do Thiago Da Taeme Tiago, ex-Tiago Ah, é do ex-Tiago É dele, é dele, é da Tietro Então assim, o Thiago antes de conhecer a Taeme A gente já conhecia ele Porque a gente gravou algumas músicas dele Três palavras O Troco Tchau, tchau Que tem no nosso segundo DVD Ah, eu gosto de Tchau, tchau E Eu gosto de Tchau, tchau E aí a gente gravou o Troco Com o Exaltação Dava cantar um pouquinho? Vocês estão errados hoje Vocês estão percebendo que eu fiz isso Porque na verdade Tinha uma fã de vocês aqui Que ela me pagou 120 mil reais Pra ter um show VIP E na verdade não tem problema Coitada Deve estar muito triste Porque hoje está difícil Até parece Gente Isso aqui não tem Tem problema nenhum Vamos cantar O Troco Vamos fazer uma versão mix Vai Uma versão mix Uma mistura de ragatom Com sertanejo Muito bom Então agora o Troco Com Maria Cecília Rodolfo No versão mix Todo o tanto que você chora Pra mim é pouco Você está vendo o troco Te falei que ia ter troco Pode rastejar Glória, peixe, perdão Eu vou olhar na tua cara E ficar repetindo, não Todo o tanto que você chora Pra mim é pouco Você está vendo o troco Te falei que ia ter troco Pode rastejar Glória, peixe, perdão Eu vou olhar na tua cara E ficar repetindo, não Voltamos com a versão mix E aí, Michelzinho Está bem? Tudo joia Está legal, hein? Está divertido Está sentindo o cheirinho A mais de uma mulher aqui? Hoje Sempre é auge Mas eu lembro que tinha que cantar E vai cantar E não tem conversa Vocês cantam? Com certeza Tem que colocar no show O público pede, né? E assim, eu acho que a gente tem Uma facilidade maior Do que as outras duplas Por ser um casal Então o Rodolfo Tem um momento que ele faz o Naldo E eu faço a Anitta depois Ah, não vai querer Ah, vocês fazem Naldo e Anitta? Não dança igual Naldo Não, vai ter que dançar Brincando Você dança e tem coreografia? Não, faz Ah, bom Senão a gente já ia falar É São Paulina Mas vou brincar Não Eu também É São Paulina E que é amor de chocolate? É Mas eu não sei Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero Mas Cada vez eu quero Mas Vamos fazer um trio, galera E a gente tem também no nosso programa O Momento Silvio Santos Que tá quase no final Sabe imitar? Não sei Aqui tem que fazer tudo Vocês perceberam? Tem o Momento Silvio Santos Que é assim Aquela coisa básica do Pablo Lembra? Qual é a música Que o pessoal aí de casa Já sabe como funciona Começa com sete notas A gente mudou um pouco as regras Viu, Michel? Porque eu tava muito boazinha Então começa com sete notas Se vocês acertarem Vocês tem duas cabeças pensantes, tá? Não venham errar Agora não é um contra o outro, não Não, agora é É uma duplinha mesmo Parceiro eterno Então assim Sete Se acertar Ganha melodia E se errar Cinco notinhas Dez pra cinco notinhas Tá Tá bom? Começando E ah, lembrando que O tema é sertanejo Então eu já te dou uma dica Logo de cara Facilitou Fácil, né? Vamos ver Vamos ver Pra começar Sete notas Fácil Fácil Medium, easy Hard, easy Ah, mas é porque É fora do tempo Poxa Mais uma Mais uma O maestro Se você não era pior Ah, você é gatinha Eu tô com isso Na cabeça Você achou que era isso? Achei Na cidade Se a felicidade Gagam com a listinha Do meu cor Eu não sei a ver É o meu sertão Eu quero voltar Pela manhã Achei Fácil Passou perto Gatinha sonhada Passou perto Ela é quase a mesma Tipo, Gustavo e o livro É quase a mesma coisa Com cinco notas Mais uma Putz, safoda Isso é fácil também Isso é ganhão, hein, Raíssa Mais uma Pode ser com melodia Ajuda Porque eu Ajuda, ajuda Ajuda Olha, gente Não me desampar Tá parecendo aquela Do Roberto Carlos Não tá parecendo Lembramos Porque o tema é sertanejo Eu pensei nessa também Pensaram? Quê, pensareado Pensareado Qual a música? Vamos cantar? Porque eu quero É você de volta Tô te esperando Nunca fizerem isso Não vem batendo Não estão reconhecendo A própria música É, é muito difícil Fora do tempo A gente não quer Vou agradecer os dois aqui Maria Cicílio Rodolfo É um casal lindo Ah, dá um selinho Hum, hum Uai Será que é você que fez isso? Um selinho Os chaves, né? Tem que ter um? Tem que ter Ah, gente Coração Que bonitinho Sério, vocês são lindos Gente, boa demais Os dois Queria agradecer vocês E a gente tem uma coisinha Aqui no final do programa Que é o seguinte Versão mix A gente quer ver um artista Cantando uma versão Completamente diferente Do que você está acostumado A cantar Um estilo diferente Uma coisa diferente Nada a ver com sertanejo Tem como? Tem, claro O que dá pra cantar? Cara, eu acho que as pessoas Nunca me imaginaram Cantando um O que eu sempre ouvia Antes, né? Sei lá, a Rapa Pode ser o Rapa? O Rapa Falcona Cantar Vai ficar legal Então fechou Então vamos fazer uma vez aí Vamos nessa Vamos tentar? Vamos lá? Vamos Então pra finalizar aqui Versão mix Maria Cecília Rodolfo Cantando o Rapa Pescador de ilusões Vamos lá Se meus joelhos Não doessem mais Diante de um bom Motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ainda assim Estarei pronto pra comemorar Se eu me tocar Valeu a pena Ei, ei Sou pescador Juzões Sou pescador Juzões Valeu a pena Ei, ei Valeu a pena Ei, ei Sou pescador Juzões Sou pescador Juzões Ah, aí Muito bem Até semana que vem Com mais Uma versão mix pra vocês. Valeu! Um beijo!